Jogão! Gostei da mudança que a gente viu na Legacy, na postura. Pra mim, nesse momento que eu tava vendo essa primeira luta acontecer aos 21 minutos, o First Blood ter saído aos 20, um time que tinha Kassadin, eu tô assim, bom, Kassadin já fez tudo que ele queria no jogo, né? Jogou sem pressão nenhuma no começo, conseguiu fazer essa itemização, ele vai entrar pra ganhar o game. Mas a vantagem de objetivo que tinha o time da Legacy também era bem grande, os abates começarem a cair na mão do Raze também foi muito importante. Eu gostei que, mesmo a itemização, a maneira com que ele jogou, que o time jogou, tudo pra mim fez muito sentido. Eu gostei muito também, tanto da escolha como também do jogo do Top 1 com essa pop, porque era uma campeã que entrava muito bem contra a composição da LGD, travando a iniciação tanto da Camille como também da Leona, também segurando, ajudando a segurar um pouco a Nidalee, uma composição muito móvel da LGD e três campeões que eram bem atrapalhados, né? Bem neutralizados pela escolha da pop. Então eu gostei muito, também faz sentido com esse meta de tanque que a gente tá vendo. Eu acho que a Legacy conseguiu se renovar e vir pra uma boa partida. Mas chega um ponto no jogo, que é justamente neste dragão, que era pra ser o dragão da alma, que o roubo, ele conta. Mas ao mesmo tempo eu também senti que se não fosse roubado, talvez o dragão ancião, pra finalizar o jogo, poderia já ter sido o jogo pra LGD. E eu acho que principalmente foi o tempo que começou a rodar a favor do time da LGD, né? São os níveis do caçadinho, a itemização do EZ, a itemização da Camille. E se o Kramer acertasse mais vezes o Q dele aí nessa luta, talvez ele não passe. Mas no final ele acaba errando algumas vezes, ele não consegue trazer tanto dano. E é um pouquinho daí pra frente, justamente na verdade nessa luta, que a LGD começa a voltar no jogo, na ponta. É, e o Kramer na verdade ele tava conseguindo ficar numa perspectiva, numa posição de limpar essas lutas que começavam mal pra LGD, com o Xie já morrendo logo de início. Só que, como o Tichemi falou, a famosa calecada, durante a partida ali, colocou ele em posições mais delicadas. Mas a gente viu que como, quando eles entenderam isso, quando eles começaram a forçar, a pressionar a equipe da Legacy pelas beiradas, jogando só pelos ladinhos ali, eles conseguiam causar muito dano. Tiraram muitas vezes aí 30, 40% da vida de cada um dos jogadores da equipe adversária antes de de fato começar a luta, né? De ir pra cima e se jogar na equipe adversária. Mas aí foi nesse barão que se definiu de fato a partida já no late game, né? Já esteve com todos os itens necessários nas mãos dos carregadores. Um ótimo jogo da LGD, que direciona muito essa série, porque, sendo bem sincero, se a Legacy não ganhou essa partida desse jeito, muito difícil ganhar a próxima também, a GSTV. É, eu concordo. É muito difícil voltar de um jogo desse. Um jogo que você pôde ganhar, você pôde empatar a série, você acabou saindo 0-2. É um jogo só agora pra LGD finalizar essa série. E esse final também, pra mim, diferencia um time bom de um time muito bom. Porque a LGD ficou atrás, dois inibidores, segurou as ondas de minions e eles conseguiram ganhar a luta. É até um pouco do que o Napon falou. Eles ganharam a luta e tinham as ondas de minions pra conseguir chegar e finalizar o jogo. Isso é experiência, isso é saber jogar o League of Legends. É por isso que a LGD ganhou essa partida, não tá? Não, não tá?